Hoje, a compositora Milena Tibúrcio é a convidada no Café Lá em Casa. Mas antes da gente assistir o programa, eu quero te dar um recado. Se você curte o nosso canal, além de se inscrever, de ativar o sininho, de compartilhar os vídeos e curtir também, você agora pode se tornar um membro. Quer saber mais sobre isso? Clica no botão Seja Membro aqui no canal Um Café Lá em Casa e descubra tudo que a gente tem para oferecer. Quem desfez meus areás E não teve compaixão Quem sangrou meus orixás Sem sequer pedir perdão Quem do mar calou ovos E sorriu da minha dor Que de filho fez-se algoz E feriu meu ventre em flor E essa flor É chaga E essa voz Lamento E a ferida Vaga A crescer No vento Cada orvalho Cada orvalho É mais um adeus Escorrendo dos olhos meus Compondo silêncios Nas salas Do tempo Quem ergueu os seus punhais E talhou a minha ates Quem secou meus manguezais E serviu meu sangue aos reis Quem por fim sentenciou Quem por fim sentenciou Os desastres que não fez Mal supondo esse juiz Que ele mesmo é o pecador E esse sangue é chaga E essa tese E essa tese Lamento E a sentença Vaga A romper No vento Cada lua É mais um sinal Dos meus gritos De vendaval Bordando silêncios Nas salas Do tempo Tese Música Amém. 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 depois que a gente começou a estudar piano. A gente criança, então ele pôs no piano, aí depois ele começou a tocar piano, mas estudou um pouquinho. Mas ele é aquele ouvinte especial. Aquele que era fundamental. E ele escreve. Meu parceiro, é letrista. E ele tem uma facilidade enorme de escrever letras em música. Então ele é bastante musical, mas não toca nem instrumento. Eu imaginei isso. Eu estou falando aqui dessa coisa do teu pai, porque eu acho que ele deve ter que, de fato, criado um ambiente muito propício em casa. E isso é fundamental para que a gente se desenvolva musicalmente. Eu vejo pelas tuas filhas cantando, porque tem em casa os pais que curtem, que incentivam. Isso é muito importante. Muito, porque a gente tinha muito o hábito de ouvir música e dele ensinar repertório. Quando eu era bem criança, bem pequena, da idade das meninas. Então ele tinha esse cuidado. A gente ia ouvir. Quando eu comecei a compor, acho que uma das coisas mais importantes foi que a primeira brincadeira que eu fiz com o primeiro acorde que eu aprendi no violão, Ré e Lá eu fiz uma música. E eu lembro que ele estava ouvindo, eu falei, o que é isso? Aí eu nem entendia direito que eu estava fazendo uma música. Ele está fazendo uma música? Eu não sei. E ele colocou uma letra logo. E foi também quando eu virei um pouco a chave de entender, ah, eu estou compondo, porque não tinha ninguém próximo de mim que eu pudesse observar esse processo. E foi meio que ele mesmo. Começou a escrever as letras e aí eu entendi que eu estava fazendo música. É bacana isso. Muito legal. Aí me formei e acabei vindo para o Rio, porque eu fiz licenciatura. E aí cheguei no Rio, aí lancei um disco, bem nesse período também, que é o meu primeiro álbum de 2005 com as músicas minhas. Mas bem desse início, assim, né? Início de carreira. De carreira mesmo. E então, aí depois disso eu vim para o Rio, aí me casei e tal, com 22 anos. Aí vim e aí também me dediquei um pouco à questão da academia, de estudar, fazer concurso, que eu sou professora de música. Ah, bacana. E em escola. Você tem um trabalho com criança, que é muito legal, né? É, criança, adolescente. Criança e adolescente, né? Eu dou aula no Colégio Pedro II, né? De música. E aí, nesse período, então, foi quando eu fui fazer concurso, aí fiz mestrado, tive duas filhas, tive esse intervalinho. Esse ato, né? De cuidar das filhas. Das filhas. E continuei compondo algumas coisas, mas menos intensamente mesmo. E aí retornei, assim, gravei meu segundo álbum, que é o Canto de Mãe, e lancei agora em 2016, que é um... reafirmando mesmo essa... A questão da maternidade. A questão da maternidade e da música, né? Que é aquele momento que a gente... Eu, pelo menos, assim, foram as duas e... E depois eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? Da vida, assim... Porque eu fiquei um tempo muito grande sem tocar, assim, sem pegar no violão mesmo. Quando eu tava fazendo mestrado, engraçado, porque mestrado é em música, educação, mas assim... É. Aí depois que passou, falei, não, gente, eu preciso... Tava quase morrendo. Eu falei, eu tenho que tocar, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer música, e aí veio esse álbum. É, isso é engraçado, né? Por que que acontece isso, né? Nos mestrados, né? Afasta a pessoa do instrumento. Afasta a pessoa do instrumento, é uma loucura. É porque não é pra ser instrumentista, é pra ser... É, assim, eu fui... Também fiz na área de educação, né? É. Claro que... Só ajudaria, né? Na verdade. É, na verdade... É porque eu fiz isso tudo trabalhando também, dando aula com criança pequena. Eu moro no Rio, minha família toda mora fora, não tem ajuda nenhuma de mãe, de sogra. Então, assim, foi um perrengue, fez o mestrado grávida, com a Rosa pequena, e Rogério viajando pra caramba, porque ele não para. Foi confuso. Eu tenho um paralelo interessante, que a Joyce teve aqui, e ela fala disso na carreira dela. A Joyce, ela falou assim, que teve um período na carreira dela que ela parou, e foi se dedicar às filhas. Mesmo processo, muito parecido com o seu. Ela falou, cara, agora não é hora de eu ficar tocando, nem compondo. Agora é na hora de eu, é hora de eu olhar para minhas filhas, nasceram aquelas menininhas, agora eu tenho que cuidar delas. Isso eu acho que é uma questão para muitas mulheres. Para muitas. Como é que eu penso, como é que eu vou, principalmente uma profissão, uma profissão de músico, que demanda que você saia muito. E, na verdade, eu acho que é uma questão para as mulheres, de forma geral. Qualquer profissão. E eu me senti muito com esse chamado de estar acompanhando, de estar fazendo, e eu realmente olhava para o instrumento, e eu falava, gente, eu não tenho energia, assim. Porque, para mim, o processo de composição, ele é muito ralação. Não é aquela coisa. Inspiração. Não é só inspiração. A inspiração está bem no iniciozinho, mas, assim, é muita ralação mesmo. Então, é uma coisa que eu fico cansada. E, às vezes, eu tinha vontade de pegar, não sei o que, mas, cara, eu estou esgotado, realmente não consigo. E foi importante essa pausa para eu também entender o que eu queria fazer. porque a gente se questiona também nesse momento. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que compor? Porque, além disso, eu tinha uma outra profissão também que eu parei na licença e voltei, né? Voltei da aula. Batidão de escola, assim, escola... É, que é outra... Que é música também, mas é outra coisa. É outra coisa. Eu dar aula de música numa escola, aquele dia a dia. E aí, então, assim, essa parte, já tinha tanto batidão que eu ficava, meu Deus, não pode ser sofrido, assim, tem que ser prazeroso. E esse prazer foi o que me chamou, né? E o resultado foi uma catarse mesmo de o canto de mãe. É isso, esse disco. Foi uma seleção de músicas que desse período até de coisas anteriores, mas que se desencadearam a partir dessa sensação, dessa também afirmação de que não, é isso que eu realmente quero fazer, né? Deixar pras minhas filhas, né? E deixar o meu legado, eu quero fazer... E a música, o canto de mãe, que é um samba que fala também dessa força do... Que o Vidal fez a letra sem saber disso tudo. A última música que entrou no disco, ele, quando ele me mandou a letra, assim, eu ia gravar quarta-feira, ele me mandou domingo a letra e era... Eu tinha um monte de música, mas essa eu queria gravar e tava sem letra e esperando a letra. quando ele me mandou, a letra falava da força do canto, da música pra mãe, da mãe cantar pros filhos. Eu falei, gente, como assim? Nossa, que bacana. Então, esse disco é isso mesmo, né? Eu realmente quero compor e isso agora... Aquela vontade, não, vou fazer isso sempre, né? Vamos tocar alguma coisa a mais? Vamos. Coisa que você trouxe pra gente? Então, falando do disco, tem o... Se Voltar, que tá no disco. Essa que a gente fez, também tá. Essa também tá no disco? Tá. É a minha com o Vidal e esse Voltar Minha com a Era Ferreira. Se Voltar, e eu duvido que vá. Fique dito que foi por bom motivo sabe lá porquê. se chorar suponhamos que vá é o perigo perder todo juízo e me arrepender Se tiver aquele cheiro bom De quem sai do chuveiro Como chega da rua Pescoço manchado a batom E roçar seu rosto contra o meu Pra dançar um bolaro Ai, me desespero Imploro pra ele voltar E roçao E roçao e roçao Se tiver aquele cheiro bom De quem sai do chuveiro Como chega da rua Pescoço manchado a batom E roçar seu rosto contra o meu Pra dançar um bolaro Ae, me desespero Imploro pra ele ficar Ae, me desespero Eu e a Emiliana temos uma coisa em comum Nós dois fomos alunos do mesmo professor Fomos alunos do Gamela, esse craque O fazedor de músicos Como agora estamos fazendo um documentário sobre a vida dele O Gamela é o fazedor de músicos Então era daquelas que passavam lá a tarde inteira Então eu tinha aula e ficava esperando minha mãe e meu pai me pegar E ficava de butuca ouvindo as aulas dos outros Eu lembro que o Gamela, isso depois que eu tinha vindo pro Rio Sempre que andei a Brasília eu encontrava o Gamela Ia lá na sala dele e tal Aí ele falava assim Ah, você tem que ouvir a Milena, a filha do Caio Muito talentosa E eu tava brincando, contando Que ele falava bem da gente pros outros Porque um monte de gente que eu encontrei Falou, ah, ele comentava de você Gente, a gente não imaginava Porque realmente ele era uma figura tão excêntrica E ele foi muito importante pra mim Realmente Me abriu horizontes Que não seria eu sem ter passado por isso Eu também não Com certeza O Gamela fez De uma certa forma Ele esculpiu assim a minha personalidade musical Porque eu também fui aluno dele Não era tão novo Eu fui aluno do Gamela Eu devia ter uns 16 pra 17 anos E eu já tocava Já tocava um pouco Mas quando eu cheguei no Gamela Foi a grande virada assim pra mim Foi a hora que eu falei Pô, dá pra fazer um negócio bacana com música Com violão Ele começava com o negócio de tocar Se você não perguntasse também Você ficava só tocando E a maioria das vezes não perguntava Que eu queria tocar E não estava muito pensando No que eu estava fazendo E aí então Quando eu comecei a tentar entender Um pouco do que eu estava fazendo Eu já não estava tendo aula direto com ele Aí já me mudei de Brasília Vim pro Rio E aí peguei umas aulas com o Alencar também Mas nesse finalzinho assim Ah tá Que era outra onda também Que era outra onda Que era outra onda É uma outra onda bem diferente Vamos tocar alguma coisa inédita sua? Que você me mandou uma música inédita Você não me gravou Aliás vai deixar de ser inédita Vai deixar Porque a gente vai gravar aqui Em primeira mão Ótimo Isso que eu queria É uma música que não é tão nova É uma música com meu pai Que eu amo de paixão É uma parceria com meu pai Mas é uma que eu quero gravar Assim daqui a pouco também Então a gente já faz a primeira E já põe no mundo Tá ótimo Chama Andarilhos Andarilhos Milena Búrcio E Caete Búrcio Vamos lá E Caete Búrcio Se meu Deus Anuir Quero ser O vaqueiro desse seu sertão De só beijo Enfim resolver O cerrado do meu coração Olha a água e a trilha da lua Olha a lua que pica na água É segredo que eu vi A areia de guia Pois o choro do carro se foi E o carreiro de rima Espiar É tão bela que nem uma rosa Vem comigo pra serra dourada Que eu no peito Amoito uma prosa E de quebra eu toco a boiada Ei cabocla rosada Ei cabocla rosada da vida Vamos logo que aí vem criança Ei ponteiro eu sou de partida Com o latreiro eu sou de chegança Vamos andar 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 Helena brigadaço Obrigado a você Obrigado por ter vindo Aceito o convite Foi bom demais Prazer enorme Obrigado Parabéns pelas músicas Obrigada É isso aí Peraí peraí calma Calma não sai ainda não Você gostou? Então é o seguinte Não esquece de se inscrever no canal Fazer um comentário Dar um like nesse vídeo E se você gostou Mas gostou mesmo E curte mesmo esse café lá em casa Passa lá no Benfeitoria.com Barra um café lá em casa E vem fazer esse café com a gente Quem desfez meus areais E não teve compaixão Quem sangrou meus orixás Sem sequer É, eu tava observando Eu falei, será que ele lê o contrário? Página 2 Cara Eu vou te contar alguma vez Num concerto Tocando violão e violoncelo Eu colhei a parte Errada A segunda página De cabeça pra baixo Caralho Lá na Suécia No meio do concerto Caraca E não vi Na verdade não foi a segunda página Devia ter umas quatro páginas A partitura Então eu vi lendo a música Tava tudo certo Quando chegou na terceira página A página tava de cabeça pra baixo Nossa Nossa Fui um desespero Tive que parar Não teve jeito Parei Tirei No meio do que todo mundo ficou rindo Fazer o quê? Não tinha nada Não tinha nada Não tinha nada pra fazer Só Impossível Não dá Eu pelo menos Tenho os malucos que até conseguem Eu Não consigo Vamos lá Tirei Obrigado.